Bom, aqui podemos fazer mais exercícios diferentes, porque não todas as entradas para descapacidade são iguais. Então, aqui dá para fazer outro tipo de exercício, que também depende da sua imaginação. Eu vou fornecer algumas dicas de coisas que eu tenho aprendido com a minha prática, tá bom? Aqui tem exercícios muito bons que você pode fazer com a camiseta mesmo. Eu vou mostrar quais, por exemplo. Por exemplo, você pega a camiseta, desse jeito aqui, pressiona as pernas para chegar em um ângulo melhor. Você vai fazendo exercícios, chega bem atrás. Isso. Então, é importante estar com uma camiseta que você não vai estragar, você se estraga, não importa, né? Eu vou estar com aquela camiseta que você leva para lá. Está para lá. Agora, vamos a mudar um pouco o ângulo da tomada. Aí, com as pernas, os braços olhando mais para cima. Agora, vou também assim. Agora, vamos fazer de outro jeito. Agora, pegou assim, irmão. Assim. Bem de pé. Agora, o típico exercício que você pode fazer assim, né? Agora, vamos trabalhar o pato da frente. Turais. Certo? Aí. Mas, aqui é engraçado poder fazer um outro jeito. É um pouco tanto mais difícil de imaginar. Esse aqui, ó. A perna tem que estar bem levantada, bem ficada. Você bate. A cabeça é boa e macho. E aí, trabalha toda essa zona. Empurra. Bras para cima. Certo? 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 Muito bem. É isso que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Tudo também depende da sua imaginação, lembre. É isso que eu tenho para mostrar para vocês aqui.